Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os corações para Jesus Cristo rei entrar Abra-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade Rendam os corações ao que no alto trono está O que é que virá? Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus O que é que virá? Toda a terra o adora Toda a criação proclama a glória de Deus Vamos cantar mais uma vez no início Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os corações para Jesus Cristo rei entrar Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Abra-se os portais para que entre o rei da glória Toda a terra o adora Toda a criação proclama A glória de Deus O que era e que virá Toda a terra o adora Toda a criação proclama A glória de Deus Teu é o reino Tua é a glória Para sempre, sempre Teu é o reino Tua é a glória Para sempre, sempre O que era e que virá Toda a terra o adora Toda a criação proclama O que era e que virá Toda a terra o adora Toda a criação proclama Toda a glória de Deus Teu é O reino Tua é A glória para sempre Sempre Teu é o reino Teu é O reino Tua é A glória para sempre Sempre